. . . . Você viu que a gente viu a faixa desse 2x1, você já engana, não é? Não, olha lá, é que ela tem, ó, 100 e 105. Na verdade, dá 120. É que ali, não, 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 depois eu não tenho bem, ó. Alguém mais que testar? Eu vou falar. Vou aproveitar pra ver se é boa. Pra ver se é granada. Pra ver se é granada. Com a força. Tá, pessoal, agora? Com a força. Pra lavar. Quem vai lavar? Escolhe aí pra você pra lavar. Tchau, pessoal. E aí, cara. Que pode, ó. Com a força. Com a força. Obrigado.